O plano de inclusão produtiva da Prefeitura de Rio Preto inicia nesse mês de setembro mais uma etapa com novos cursos para promover a inclusão das pessoas em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho e também geração de renda com oferta de capacitação. Podem participar candidatos a partir de 18 anos com famílias que estejam cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas, já que as turmas são abertas de acordo com a demanda. Estão disponíveis vagas para os cursos de jardinagem com inscrição até 20 de setembro, doces artesanais brasileiros com inscrição até 30 de setembro. No mês de outubro, os interessados podem se inscrever nos cursos de confeitaria sem glúten e sem lactose, brigadeiro gourmet e jardinagem. Os interessados devem procurar o CRAS de seu território para fazer a inscrição. As capacitações são executadas pela Secretaria de Assistência Social em parceria com o SEBRAE. Todas as informações estão no site da Prefeitura de Rio Preto, www.riopreto.sp.gov.br barra social. A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Rio Preto também está com processo seletivo aberto para estágio. As vagas são para os alunos do curso do nível superior em administração, cursando o segundo ou terceiro ano. O estágio é de segunda a sexta-feira, com carga horária de quatro horas por dia. A duração dos estágios na Prefeitura pode ser até de dois anos. Os currículos para o processo seletivo deverão ser encaminhados para o seguinte e-mail gestandotrabalho.semas.riopreto.sp.gov.br Matheus Camargo, para a TV Câmara, o canal do Legislativo.